Música Fala monocas e monocas, beleza? Rezende, fica trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu trazendo pro canal Minecraft Guerra, né Eu não sei qual que é o episódio Porque eu postei só o primeiro E aí depois o feedback Não foi muito bom, sinceramente E... então eu não postei Mais, não postei nenhum segundo E acho que nem o terceiro, né Não sei, não lembro Mas... então Esse daqui é um Drops, beleza? Pra dar uma atualizada Em vocês aí, pra vocês ficarem sabendo O que que tá aqui acontecendo Na minha visão Bom, primeiramente eu fiz essa casa Né, realmente a minha casa Tá uma bosta Perto das outras, porque o pessoal tem Teto, o pessoal tem chão Eu não tenho nada, né Mas a minha entrada tá bonitinha, não tá não? Ó, ó que fera Uou Tá, então É... eu andei minerando bastante Né E... Vamos colocar aqui As fornalhas Tô com duas fornalhas Isso daqui é bug, tá galera? Não sei o que acontece É... Que eu dei um hit Acho que... Não sei em quem que eu dei o hit E aparece 64 blocos Aí eu coloquei no chão um bloco Pra ver se era... sei lá Se era bug E não sei Tá... tá aqui os 63 blocos ainda Tomara que fique Ai, ai, ai... Então vai Vamos colocar algumas coisas aqui pra... Vamos... aqui Aê Vamos deixar essas rubbers aqui Porque é importantíssimo pra gente fazer cooper cables, né Não sei se vocês lembram Mas vamos lá É... vamos... Dar uma olhadinha aqui na vila Como que ela está Vamos ver... Ó, aquela casa ali Calma aí Deixa eu ver, deixa eu ver Essa casa aqui é a do Wolf Né Ó a casa do Wolf Como tá Nossa, antes Eu não sei se vocês viram antes a casa do Wolf Mas antes a casa do Wolf tava ridícula Tinha uma entrada vermelhona aqui Tava muito estranho Mas... Agora tá... Ó o chãozão aqui bonito Esse bagulho tá chique, né Agora... Essa daqui é do Fê Batista Né Essa daqui é do Fê Batista Tá... Tá... Sei lá Tá legal também Vamos ver Essa daqui é do meu irmão Né Do Gamer Do Gamer Mestre E... E... Ó Ó Opa Que isso E aí Gamer Mestre E aí Rezendão É... Ô João Que que é isso que você fez? Pulverizer? Sim É... A galera vai ver no meu... No meu episódio Que eu vou soltar também Como eu fiz É... Você tem... Eu tô querendo fazer já um... Um... Generator lá Pra gerar um pouquinho de energia Pra minhas outras máquinas, né Você tem bateria aí? Aquelas vazias Deixa eu ver... Nossa Você tá cheio de minério Já Sim Tá aqui ó Você tem bateria, né? Você tem headstone? Ó É três Tá bom Tá bom? Tá mais Que bom Ah é Com isso daqui já dá pra fazer Eu acho Já dá pra fazer O generator No último vídeo No primeiro vídeo Na verdade Eu tava com o shit mode, né? Eu acho que é isso que vocês chamam E... Eu não sabia desativar Mas a galera aí dos comentários Me avisou como que desativa Então tá desativado Beleza, galera? Valeu E vamos ver como que faz aqui o generator É uma espada, Pedro? Do que? Zafira Pode ser Zafira? Tá Oi Verguinha Palmeira O negócio tá chique Tá aí Valeu Generator Refine de iron Tá Eu tenho iron lá na minha casa Nossa Ela é forte Ai, para, para Eu vou morrer Quantos corações? Tirou... É... Cinco corações Ah, tá bom Tirou cinco corações Te juro As duas porradas, né? As duas porradas Sim, as duas E essa daqui? Ai Não, peraí Ó, vem aqui que você tá pelado, ó Tirou três e meio Sim Uma porrada É boa? Vamos lá agora na minha casa Só que acaba um pouco rápido É? Deve ser a mesma durabilidade de uma de ferro, né? Sim Vamos lá Eu acho que também é o dano É o mesmo dano É o mesmo dano de ferro? Não, não sei Não sei Acho que é Deve ser um pouco mais Porque... Senão não teria sentido Sim, quanto que irritou você? Três e meio Ah, então A diferação, se eu não me engano Tira três Três? Ah, sim Então vai Deixa eu ver Isso que dá Jogar muito hamburgueses Deixa eu ver Onde que eu tenho meus... Eu dei meus itens pra quem? Acho que eu dei pro pack Não sei Qualquer coisa eu devolvo depois pra ele Vou dar aquela roubada safada nele Você tem iron lá no seu... Eu tenho, eu tenho Tem? Pega lá iron na sua casa Eu vou pegar um pouco aqui do pack Beleza Nossa, o pack também está lotado dos bagulhos aqui Eu vi no último episódio Eu abri o baú dele No último... No primeiro episódio É... Deve a guerra e me xingou Será que eu não roubei nada não, galera? Cadê? Cadê? Ah, aqui Vou! 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 eu tenho 9 serve 9 serve eu tenho 10 uranios putz mas o pack tem um ferro eu coloquei pra assar 16 aqui 16 tá ótimo aqui ai eu também achei uma coisa que eu nunca achei na minha vida que foi um esqueleto do caramba aqui a gente tem que iluminar esse negócio sim eu vi que tava tendo um monte de mob na casa do febaquista nossa olha o tanto de pólvora que eu tenho 34 vai dar pra fazer muita tnt deixa eu ver quanto eu tenho o bagulho é doido aqui galera eu acho que eu tenho 2 2 não uma assou os ferros ai deixa eu ver tô com 14 tá vem pra cá então taça deixa eu pegar mais esse aqui deixa eu ver se já são as rubbers aqui o rubber ó ai ó o rubber já está assada galera depois do generator nós vamos fazer vamos ver como que faz a nuke nesse daqui nossa o bagulho é louco sim é muito foda precisa de um bloco de urânia que é feito com não sei o que refinado eu acho lá nossa véi foda hein sim na verdade não é tão foda não não é assim é assim mas eu acho que se juntar de os urânia de todo mundo eu acho que dá pra fazer umas umas é fazer um compressor fazer um compressor eu não vou fazer a nuke já claro né mas já vamos arrumando né alguma coisa eu to aqui na minha casa o compressor também não é tão difícil de fazer ai tá agora deixa eu fazer a nossa tem um bug que quando você defende por causa do seu time eu não sei meus itens subiram tudo sumiram não sei o que está acontecendo é minha craft table sumiu e meus irons já tinha muito irons sei que é não peguei aqui o gecraft eita travou meu W travou o W é generator eu esqueço como faz não não é esse daqui não generator tá precisa de um refino de iron e iron furnace o iron furnace o iron furnace é fácil o iron furnace é só isso a gente já tem um iron furnace pra fazer o tem que assar o pra fazer o refino de iron tem que assar o próprio iron pra fazer um iron refinado e então sai não 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 ah 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 a gente tá pensando em colocar o Augustinho e o Rodolfo ali em cima vai ser bem perigoso e eu já tô bolando algumas, algumas traps. Sim, é, então, é, uma das traps eu tava, sei lá, pensando com aquela, aquele cristal, sabe, que, que da. Qual? Ah, a dano. É, tem algum zumbi quebrando porta aqui. Porta? Aham. Ô, louco. Aí, eu já fiz o, o generator. Eu tenho uma aguinha aqui. Generator aqui. Banheiro. A gente vai precisar de Cooper Cable. Só que eu não tenho. Você quer Cooper? Eu tenho 30 lá. Nossa, eu quero. Eu quero. Vou pegar. Aí, pegou os Cooper Cable? Cooper Cable? Peguei Cooper. Cooper? Você não tem rubber? Não. Putz. Mas você não tinha? Eu tenho duas só. Eu preciso daquele... Eu esqueci como que chama, meu. Tera. Não. Ai, que droga. Esqueci o nome daquele negócio. O que? É um... É um negocinho que a gente tira a borracha da árvore. Ai. Eu lembro. Ai. Nossa, eu nunca vou achar aqui. Calma aí. É... Nossa, o que que é isso? Opa. O que é? Não. Nossa, eu não lembro. Tem 80... Nossa, tem... 50 páginas. Hã? Tem 30 páginas. Tem um monte de... Nossa, a gente também pode fazer esses mosquete, hein? Sim, sim. É muito bom. Forte, hein? Sim, a minha série do Mining Galáxica eu fiz. É? É forte. Forte? Aham, dá pra fazer alguns mosquete também com baioneta. Nossa. E aí, uma espada de ferro na... na... na ponta. Demorou, então? Sim. Vamos ir atrás do... Ô, cara... Tritrap! Aqui, achei. É, eu sabia que tinha... Tritrap. T. Aqui. Tritrap é fácil, achei. Só que... 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 Ah, moleque. Fazer uns 20 já. Tô brincando. Aí, bora ir atrás da... Da rubber? Sim. Aqui, eu descobri uma... Um caminho que tem água, né? Cachoeira. Aquelas árvores ali, ela tem rubber. Cadê? Aquelas ali? As coloridas. Ai, não sei. Eu tenho que fazer uma plantação dessas árvores. Sim. Vamos ir por... Vamos ir por trás aqui. Ó, o gotinho. O gotinho. Opa, opa. Aqui. Ali! Nossa. Olha o tanto daquelas árvores. Cadê? Que é isso? O quê? João, olha isso. O quê? A vila normal. Eita, tem... Tem um muro ali. É, a vila normal não é desse jeito também não, acho. Não sei nesse mod, mas... Acho que não é desse jeito não, a vila. Não é, velho. O que é isso? Caraca. Tá mais moderno? É, velho. Quem que fez isso? Eu vou lá saber. Acho que foi o pé que eu mando. É, acho que foi eles. Ó, que moderno. Eita, plantação de milho aqui. É. Ó, aqui. Cadê? Cadê? Ah, tô vendo. O quê? Aí. Vai vendo o que que tem aí, eu vou... Ó, cenoura aqui, comida infinita. Eu vou tentar pegar um pouco de... De rubber. Beleza. Deixa eu pegar ajuda. Tá. Ó, esses blocos bonitos. O problema é que eu... Preto. O quê? Não é dessas árvores aqui. Nossa. O foda é que... Minha FPS cai pra caramba. É, eu tô procurando. Meu, que isso? É milho? Corn? É milho? Popcorn? Hum, é. Eu já fui comer ainda. Deixa o Victor ali que eu achei. Meu Deus. Olha o que eu achei. Meu Deus. O quê? Olha que a... Ah, vai se ferrar. O quê? Nossa, achei um troço aqui mal foda. E não tem nada no baú. Que raiva. Que isso, filho? Que isso? Tão trouxendo raia aqui, João Vitor. Onde? Ah, o Pedro. Eu vou morrer. Onde? Eu achei as árvores de rubber aqui. Achou? Aham. Onde tem? Eu peguei uma rubber sapling. Boa. Cadê você? É perto da vila. Perto da vila? Tô chegando aí. Ai. Tô chegando. Nossa, eu morri. Ui. Caraca. Cadê você? Chegando, 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 chegando. Beleza. É rubber mesmo? É rubber. É rubber. Eu peguei uma sapling aqui de rubber sapling. Ah, se tivesse uma bússola seria muito bom. Né? Cadê você? Você tá na vila? Vou entrar aí. Beleza. Eu tô aqui nos milhos. Aqui, Pedro. Aqui, aqui. Nossa, tava camuflado. Vem. É na vila? Não. É ali forinha. Ali fora. Nossa, os caras... Ó, já. Foda. O pack já tá com uma abelha, já. Nem sei o que é isso. Ó, não é essa aqui, ó. Não. Ó, ó isso aqui que eu peguei. Não, não é essa, não. Não? Não. Como que é, ó? É uma, tipo, parecida. Só que... Tem um... Uns negocinhos amarelos. Que droga. Galera, eu vou fazer assim. Quando eu achar essas rubbers, eu volto, beleza? Já volto. Aff, véi. Acabei de achar aqui, galera. Nossa senhora, que raiva. Aqui, ó. Segue aqui. Parece que as folhas são... São diferentes. Ó, essa daqui é rubber. Aí você clica com o botão direito, cai. Ó, já caiu três. Ô, louco. Também preciso de isso. De rubber? É. É, com rubber a gente faz cooper cable. Faz tudo. Não tem machado, então... Vamos usar a picareta mesmo. Eu preciso achar você. Só seguir reto, né, viu? Nossa, eu quase caí no negócio de lá. Tô com cinco rubbers, né? Boa. Aqui não tem. Mas, tipo, como que é as folhas dela? Parece que é um pouco mais... Amarela. Mais amarela. É. Tá bom. Vou ver. Mas eu acho que o vídeo já tá ficando grande. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, cliquem no gostei. E os seus favoritos pra ajudar na divulgação. Se inscrevam aí no canal do João. Tá? Que tá aí na descrição. E... E... Ah, e deixem o seu feedback aí, né? Porque se não, eu nem... Nem posto, tipo, a minha visão. Eu posto apenas na guerra. Sei lá. Mas deixem o seu feedback, beleza? Então... Acho que... Calma, deixa eu só pegar esses minérios aqui. Que é o quê? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Apatite. Unsurpa bosta, né? Isso daqui. Mas então... Valeu, galera. Falou. E... Quer falar alguma coisa, João? Ah, dê like no vídeo do... Do Pedro aí pra incentivar ele a... A... Trazer os vídeos de Minecraft de guerra. Isso aí. Então... Ai. Falou, galera. Falou. Fomos. Apois. Tchau.